Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, galera, e é o seguinte, mano, hoje a gente vai, né, continuar o nosso episódio com The Thinking City e saber um pouco mais sobre quem foi que atacou a expedição, né, do Robert Strogmorton e quem raptou a professora, jovens. Pois é, hein, velho, o negócio tá cada vez mais misterioso. Quem foi inscrito fielzão já começa aí o vídeo com o like que fortalece demais o crescimento aqui do canal, certo? E vamos ao que interessa, jovens. Vamos dar uma conferida aqui na correspondência, é, bilhete do professor Westerbrook. Isso é um absurdo, já faz cinco meses e eles ainda não terminaram de consertar o meu escritório. Eu estou ferto de sentar no corredor como uma espécie de público, não coloco mais os pés nesse prédio até que as obras terminem ou que me deem o escritório de Cavendish. Diga isso ao conselho. Deixa eu só organizar uma parada aqui. Beleza, é, galera, o Westerbrook, é, se vocês não viram no episódio passado, né, era um cara que tinha escritório junto com o Cavendish. E esse Cavendish, ele foi considerado o suspeito principal no roubo do veneno, tá? Principal, galera, porque na verdade o cara tinha até cópia da chave, tá? Do escritório, da sala, na verdade, da sala privada, do lado do escritório do Westerbrook. Se vocês não viram no episódio passado, clica no cartão que aparece agora, tá? Que vocês vão conferir lá. Vamos ver, o ladrão de veneno George Cavendish. Professor da Universidade de Oakmont é o ladrão do veneno. Ele fez uma cópia da chave do armário de venenos. E, de acordo com o seu aluno, ele mora em algum lugar do advento. Então, galera, vamos ao que interessa, né? Vive no advento. Vamos nos... Nossa, mano. Aí vai ser complicadinho, hein, mano? Em algum lugar do advento? Onde será que a gente vai encontrar o cara, hein? Biblioteca da Universidade de Oakmont. Prefeitura de Oakmont. Dois lugares, então, que a gente ainda não conheceu, por sinal. Deixa eu ver aqui. Mansão de Torgmorton, a gente já foi. Legal, hein, galera? A gente não conheceu ainda esse lado aqui do advento, né? Então, vamos conhecer a Prefeitura de Oakmont. Que, por sinal, até onde eu lembro a gente não conheceu ainda, certo? E depois a gente vai na Biblioteca da Universidade de Oakmont. Pra conhecer um pouco sobre isso também. Com certeza a gente pode encontrar pistas relacionadas ao George Cavendish. O nosso suspeito principal aí da parada. Certinho, vamos... Viagem principal por aqui, nos arredores do advento, não tem nenhuma. Então a gente vai ter que andar um pouco. Vamos lá, então, né, galera? E aí, galera? O que vocês estão achando dos episódios? Deixem no comentário aqui embaixo se vocês estão curtindo o jogo, tá? Muita gente, né, tá falando sobre a movimentação, a jogabilidade aqui do Charles Reed. É aquilo que eu falei pra vocês, mano. O game, ele é muito legal. Essa questão de investigação criminal, ela é muito da hora. Eu gosto demais. Mas, claro, o game tem falhas como qualquer outro jogo, tá, galera? A gente sabe disso, mano. A jogabilidade dele é um pouco, né, estranha. Um pouco fraca. E o combate também eu achei bastante fraco, velho. Mas, é claro, o game tem pontos positivos... ...suficientes pra gente continuar com as nossas investigações. Vamos lá, então, jovens. Com certeza, né, a gente vai conhecer novas localizações, pelo que parece. Porque o advento, ele é, né, uma localização que a gente ainda não foi. Tá? Então, vai ser legal a gente ir lá pra ver se tem novos arredores de exploração que a gente ainda não foi também. Caramba, mano. Olha essa estátua, que louco. Enfim, vamos lá. City Hall. Opa, pelo que parece, aqui é a prefeitura, hein, galera. Bom, vamos lá. Nossa, bem impaciente é a senhorinha, né? Combinado. Não, não tem nenhuma fila. Caralho, mano. Ela é muito de mal com a vida, velho. Tá, vamos dar uma explorada por aqui, né, mano. Ver se a gente encontra algum item interessante. Alguma coisa que nos ajude nessa investigação do George Cavendish. O responsável, né, pelo envenenamento dos peixes da EOD. Pra quem não sabe, galera, né, pra quem, às vezes, não acompanhou os episódios. Esses peixes, na verdade, eles eram pra doações, tá ligado? A EOD disse que ajudava o povo doando esses peixes. Mas, infelizmente, os peixes foram envenenados e, por sinal, muitos deles foram doados, né, mano. Algo que, com certeza, deve envenenar muita gente ainda. O ladrão do veneno, George Cavendish. Assuntos. Vamos ver. Cidadãos. Cidadãos, com certeza, né. Após a inundação. Vitais documentos legais. Não deu certo, velho. Advento. Não deu também. Opa, galera, registros vitais, ó. O perfil de George Cavendish. Nome George Walter Cavendish. Data de nascimento, dia 26 de janeiro de 1883. O local de nascimento dele é em Oakmont, Massachusetts. Local de residência Oakmont, Massachusetts. Advento, centro, rodovia de São Miguel, entre a rua Carpenter e a rua da Constituição, apartamento 2. Ocupação, professor de biologia. Departamento de medicina, Universidade de Oakmont. Estado civil, divorciado. Beleza, galera. Nosso suspeito, então, finalmente foi encontrado, né. Acredito que o endereço dele foi encontrado. A gente não sabe se realmente ele se encontra lá ainda. E o nosso amigão é sorteiro. Divorciado, né. Belezinha, então, galera. Vamos lá? Olha o que interessa. Olha lá, ó. Ele mora no centro do Advento, na rodovia de São Miguel. Né, entre a rua Carpenter e a rua da Constituição. Então, vamos dar uma olhada, galera. Rua Carpenter, aqui eu já dei uma olhada. Rua Carpenter. Entre a rua Carpenter e a rua da Constituição. Essa é a rua Carpenter. E essa é a rua da Constituição. Apartamento 2, certo. Se essa é a rua da Constituição, que, por sinal, já termina logo aqui. É só esse pedacinho. Então, com certeza, deve estar aqui, né. Deve estar aqui, ó. Nesse, nesse... Aqui é a água e aqui, com certeza, acho que vai ser por aqui, hein, galera. Bom, vamos investigar o perfil do George Cavendish. O nosso suspeito principal lá. Do envenenamento dos peixes. Com certeza, a gente vai encontrar alguma coisa... Relacionada a tudo isso. E eu espero muito que ele seja complacente. Porque, senão, a parada vai ser insana pro lado dele. E esse é um lado do mapa bem sinistro, né, galera. Acho que a gente podia encontrar uma cabine telefônica por aqui, né. Pra gente dar viagem rápida depois. Tá ficando mais escuro aqui, galera. Que sinistro. Opa. Nossa, gente. Tá mega perto, né, mano. Aqui não é. Também não. Ó, os efeitos sonoros... Tá começando a entregar a parada, hein. Opa, galera. Apartamento de George Cavendish. Chegamos, hein, galera. Bora dar uma conferida. Vamos investigar a parada. Bom, no caso aqui do piso principal, nada demais, né. Porta trancada. Etiqueta do carrinho do bebê. Se quiser, pegue. É de graça. Caramba. Aqui tá trancado. Agora mesmo a gente estoura esse cadeado. Beleza. Pois é, mano. O cara é bem misterioso, né. Limite de carga atingido, velho. Cadê o nosso... Os nossos pontos de reconhecimento que não aumenta, né. Fala sério, mano. Aumentar essas capacidades aí de carregar itens. A lista de fatos do professor. Certo. Westerbrook costuma almoçar por volta aí das duas e meia. Consegui um pouco de sabão. Ana sempre fica no mercado de peixes. Ela não deve me ver. Novas remessas de peixes chegam a cada dois dias. Uma onça por caixa será suficiente. O guarda passa a maior parte do tempo no segundo andar durante a noite. O guarda... O que ele tá falando aqui é aquele guarda do... Do armazém, tá, galera. Eu não lembro o nome deles. Acho que é Greaves, né. O guarda passa a maior parte do tempo no segundo andar durante a noite. Pensar em uma maneira de desviar suspeitas de Westerbrook. Não quero que ele venha a fazer mal. Não esquecer de devolver o frasco ao depósito e pensar no plano B. Hum... Olha só, hein, galera. Esse cara do Cavendish fez uma investigação impressionante. E o EOD está no centro de tudo. Caramba, mano. Esse olho aqui. Jornal, edição de março. Extra, extra, extra. Aumenta o número de corpos e os desaparecimentos continuam em Oakmont. Os habitantes locais estão em pânico com a maioria dos desaparecimentos relatados ocorrendo nas conchas. No Porto da Salvação e na Baía do Refúgio Soturno. O capitão Caleb Lyons, da polícia de Oakmont, solicita informações. Nossas evidências sugerem uma ligação entre esses desaparecimentos e a instituição de caridade EOD, que recentemente ganhou destaque entre os pobres da cidade, disse Lyons. A maioria das vítimas parece ter se juntado a esse grupo ou recebido sua esmola. Pedimos que qualquer um com informações se apresente. O jornal recomenda aos leitores evitar qualquer forasteiro suspeito, especialmente de Ismolf, e ficar em casa nas horas da noite. Fiquem alerta. Galera, pelo que parece, esse povo, né, mano? Essa... É... Não sei se é cultura, né? Mas esse povo de Ismolf... Cara, eles são odiados, velho. Eu não sei porquê, mas... Talvez em breve saberemos. Opa! Visão, hein, galera? Olha o carequinha. É ele, ó. Eu sempre te amarei. Eu te amo, sempre te amarei. Muitos vestes fantais estão se solucionados em um quarto escuro por um tempo longo. Eu estou começando a sentir algum trauma de família profundo aqui. Pois é. Tá ficando estranho o negócio, hein? Enfim, eu acho que... Deixa eu ver. Não, a gente não conseguiu tudo ainda, hein, galera. Tem coisa pra ser explorada aqui. Esse cara de Cavendish fez uma investigação impressionante. E o EOD está no centro de tudo. Nada de mais. Um monte de vestes fantais estão se solucionados em um quarto escuro por um tempo longo. Eu estou começando a sentir algum trauma de família profundo aqui. Beleza. Galera, parece que isso tem um barulho, velho. Será que o cara está chegando? Judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. Now, why keep it around? Tem coisa pra explorar aqui ainda, hein, galera. Parece que não foi resolvida a parada ainda. Engraçado que essa parada aqui, ó. Esse pedestal aqui, mano. Ele é igual ao que a gente encontrou nas cavernas lá, né? Que estranho, mano. Enfim, vamos... Explorar melhor aqui. Beleza, ó. Vamos dar uma olhada aqui. História. A lista de fatos... Isso aqui é bem bizarro, né? O cara já estava analisando ele já. O cara de medicina... Legal. Beleza. Engraçado, mano. A gente não conseguiu muita coisa, né? E, pelo que parece, não tem muita coisa pra gente explorar aqui também, né? Beleza, galera. Eu acho que é uma boa hora da gente vazar. Vazar daqui, né? Porque, pelo que parece, não tem nada. O que é isso? Ah, não. Esse que abriu a porta. Eu já achei que tinha chegado gente. Bom, vamos vazar, né? Já exploramos o apartamento do cara. Demos uma olhadinha. Etiqueta do carrinho de bebê. Esse serpegue de graça. Cara, que sinistro, velho. Galera, tem coisa pra gente fazer aqui, hein? Tem coisa. Tem coisa, porque... Tá falando que ali a gente explorou e não achou nem evidências. Tipo assim, ó... Ah, não sei que a gente consiga entrar pelo outro lado. Nem evidências, talvez, assim... É principais evidências, gente, como o coletor. Sendo que, no caso, tem principais evidências e todas as evidências, né? Bom, vamos lá. A gente tem que conseguir... A gente tem que encontrar alguma coisa aqui, velho. A gente tem que encontrar alguma coisa aqui, velho. Temos que encontrar alguma coisa. Que estranho, né, mano? Será que tem alguma alavanca pra ativar? Uma passagem secreta? Esse cara do Cavendish fez uma investigação impressionante. E o EOD está no centro de tudo isso. Bom, é o seguinte, vamos... Dar uma explorada na prefeitura. Biblioteca também foi um lugar que a gente não foi, hein, galera? Vou dar uma olhada do outro lado aqui, se tem alguma coisa. Tem que ter mais alguma coisa, hein? Muito estranho. Opa. Opa. Caramba, que sinistro, velho. Está igualzinho. Olha isso, mas está muito igual. Esse apartamento deve ser padronizado, né? Nada, hein, galera? Não conseguimos nada. O que faremos? Acho que é uma boa gente conhecer biblioteca também, né? É um ótimo lugar pra gente dar uma olhada lá, porque foi um lugar que a gente não conheceu. E, por sinal, pode ser um lugar que a gente consiga informações. Então, uma viagem rápida aqui também, uma cabine. Chegamos, galera. Caramba. E aí? Bem-vindo ao biblioteca de Oakmont Universidade. Joy Hayden. Pode me ajudar? Charles Reed, investigador privado. Caramba. Caramba. Nossa, que inflição, velho Essa cidade não parece que tem muita necessidade de livros, só que tem combustível para fogos. Como é que a biblioteca está em forma tão boa? Mr. Throgmorton, fundos, mantém tudo em conta. Realmente? Hum, eu não teria pensado disso. Nós dizemos que as pessoas precisam de esperança, entretenimento, escapismo. Agora, mais do que nunca, eu não posso imaginar uma biblioteca sem sua ajuda. Tchau, Joy. Que legal, cara. O Robert, né, sempre surpreendendo-nos com suas atitudes grandiosas, né, da hora. É aquilo, né, mano? No jogo, assim, de investigação, todo mundo é suspeito. Então, a gente acaba suspeitando um pouco dele, mas o game está surpreendendo, tá? Tá legal. Bíblia, opa. Bíblia, opa. Informação do livro. Autor. Outdoor. Música Certo, galera. Vamos dar uma explorada aqui dentro dessa biblioteca. Ver se a gente encontra alguma coisa. É, pelo que parece, a mesma porta que a gente foi. Galera, é o seguinte Eu acho que aqui é uma boa hora De a gente encerrar esse episódio, certo? A gente conheceu aqui a biblioteca Conheceu também a prefeitura de Oakmont Locais que por sinal Não foram conhecidos ainda até agora Lógico Caras, deixa eu falar Um negocinho aqui Esse perfil do George Cavendish Ele é bastante, né Sinistro, né Porque o cara Fez até cópia de chave, mano Pra tentar Roubar, pra tentar não Pra roubar o veneno, né E usar pra matar os peixes E pelo que parece a gente não achou o cara E lá é o apartamento do cara Certo? Entre a rua Carpenter e a rua da Constituição Apartamento 2 A gente tava exatamente no apartamento 2 E nada do cara lá A única coisa que a gente viu Foi uma visão, né Num porta-retratos Que tava sem foto Bom, isso A gente vai dar, né Andamento E procedimento na parada No próximo episódio Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do likezão Que, ó Ajuda muito o crescimento do canal Hein, galera Sem o like A gente não chega onde queremos Tudo isso depende de vocês Se estão ligados Enfim, se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Pra você não perder nada Do que tá rolando por aqui Não só de The Thinking City Mas de vários outros conteúdos disponíveis Beleza? Se tá chegando agora Seja muito bem-vindo Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Jovem